Cara, hoje tu vai falar comigo. Ah, mas sim, hoje. Eu creio que hoje ele vai ouvir. Homem Jesus. Vambora. E aí, Glauco! Quem é? É o Jacques e o Malco, irmão. Abre aí, mano. É uma semana que faz aqui. Entra aí! Entra aí, mano. Opa. Tá, irmãozão. Paz do Senhor, querido. Fala aí. E aí, meu irmão, na parte do Senhor? Deixa a porta aí, por favor, por causa do ar, mano. A parte do Senhor, irmão. Irmão, olha só. Vai cortar cabelo, senta e espera-se. Vem falar bagulho de igreja comigo, não, valeu? Vem falar bagulho de igreja comigo, não. Amém. Olha só, meu irmão. Eu sei que a barbeira é sua, mas a gente tava vindo no caminho e... O Senhor me tocou pra vir aqui fazer uma oração pela sua casa, pela sua vida. Fazer uma oração por esse lugar. Ele tem mudança pra sua vida. Você aceita essa oração? Aceita. Também falou contigo também? Falou comigo também. Então, olha. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Seu nome. Louvamos o Seu nome pela salvação que Tu nos deste, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do Teu filho, a vida do Teu servo. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida da família dele. E eu vim neste lugar, Senhor, direcionado pelo Teu Espírito, para entregar nas Tuas mãos a vida dos Teus filhos, Pai. Eu quero entregar essa barbearia. Quero entregar a casa dele, Senhor, e te pedir. Pedir que o Teu Espírito possa trazer a memória a Deus do Teu filho aquilo que traz a esperança a ele. Traz, Senhor, a lembrança de quando o Senhor colocou nos Seus lábios, ó Deus, um cântico de louvor, de adoração a Ti, Senhor, quando ele ministrava nos altares, ó Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, de volta à memória do Teu servo. E eu quero, com a autoridade da Palavra de Deus, com a autoridade de ministra e servo Teu, profetizar sobre a vida dele, profetizar mudança de vida, profetizar, ó Deus, vestes novas, profetizar mudança neste lugar, Senhor. Mudança na casa dele, nos Seus filhos, na Sua família, no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu tem coisas novas, coisas maravilhosas para fazer através da vida do Teu filho. Então toma Ele nas Tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, Deus tem coisas grandes para fazer através de você. Você crê nisso? Eu creio. Você recebe essa palavra? Eu recebo. Amém. Andais carregado De tristeza e dor Sem nenhum auxílio Nenhum Salvador Ouvi a mensagem Arrependei-vos De Teu bom Jesus E tem mais coragem, leva a tua cruz E Deus vai te guiar, com sua forte mão Pode descansar, na tripulação Seja a tua vida, livre de pesar Em tristeza lida, Deus vai te guiar Mais uma vez! Deus vai te guiar, com sua forte mão Pode descansar, na tripulação Seja a tua vida, livre de pesar Em tristeza lida, Deus vai te guiar Toda carga forte, ele quer levar Alma dolorida, ouve o seu falar Senda espinhosa, ele já andou Morte afrontosa, por ti suportou E Deus vai te guiar, com sua forte mão Pode descansar, na tripulação Seja a tua vida, livre de pesar Em tristeza lida, Deus vai te guiar Se estás tentado, Deus te ajudará Sempre confiando, te libertará As pisadas seguem Deus salvador, crendo em Deus prossegue Seja a tua cor, e Deus vai te guiar Com sua forte mão Pode descansar, acredite Na tripulação E seja a tua vida, livre de pesar Em tristeza lida, Deus vai te guiar Em tristeza lida, tenha fé Deus vai te guiar Em tristeza lida, seja liberto Deus vai te guiar Em tristeza é da tripulação Deus vai te guiar Em tristeza lida, Deus vai Te guiar É o Nazareno Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho onigênito Para que todos aqueles que nele crer Não pereçam, mas tenham vida eterna Vida eterna Glória a Deus, irmão, por essa palavra Vamos lá, tá na hora De pôr isso aí em prática E mostrar isso aí para as pessoas lá fora, irmão Irmão, tá na hora de evangelizar Vamos lá, tá na hora de evangelizar Vamos lá, vamos, vamos, vamos Deus é fiel, vamos evangelizar Aleluia Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus